Oi meninas, tudo bem? Silvia Maria com vocês pra mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre modelos de faixinha para bebê. Eu trouxe alguns modelos aqui bem interessantes, tá? E eu vim aqui falar pra vocês alguns detalhes, algumas dicas pra você ficar ligadinha nesse maravilhoso empreendimento, que é o negócio dos laços, tá? O mundo dos laços é maravilhoso, você encanta cada dia mais em fazer laços, tá bom? E hoje eu vim te dar essa dica maravilhosa, espero que você já tenha gostado desse título, tá? Se você gostou, já vai deixando joinha, vai já deixando comentários, já vai compartilhando o vídeo, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, que é a melhor forma de apreciar que você está gostando do que eu estou falando, tá bom meninas? Vem comigo que eu vou falar pra você agora. Então, eu tenho aqui vários modelinhos de faixinhas para bebê. A primeira faixinha de bebê é esse kit, olha que kit maravilhoso, gente. Esse é o kit no voal, tá vendo? Na organza que fala, na fita de organza. Eu fiz esse kit aqui, ó, tem o azul e o branco, porém você pode estar fazendo no rosa, no vermelho, no amarelo, tá? No momento, eu tenho esses dois aqui pra mostrar pra vocês. O papo deles é muito facinho, eu vou estar fazendo pra vocês, eu vou mostrando todos os modelos e eu quero que você me deixe aí nos comentários qual você gostou e qual você quer o papo, tá bom? Esse aqui é um lacinho no catavento, muito simples, de oito centímetros. Esse aqui é pequeno, porque muita gente gosta menor o lacinho, porém você pode fazer de seis, oito e dez centímetros aí com o laço catavento, com os gabaritos, tá? O gabarito, quando eu falo, é o molde, é esse aqui, gente, ó, esse aqui é de dez centímetros, tá? Você pode fazer ele de seis, de oito, de dez e de doze, né, no papelão, tá? Tem muitos aí que vendem esses moldes, mas eu faço, fiz os meus assim no papelão, beleza? E aí, eu coloco aqui quantos centímetros tem cada molde, ok? Então, outro detalhe, pra fazer essas faixinhas, você pode fazer na fita de seda, no elástico, né, naquelas fitas de renda, como você queira. Aqui eu fiz na fita de seda, esse aqui eu fiz o laço, a meia de seda, como se fala, a faixinha multiuso, por quê? Você pode cortar ela em quatro dedos, né, que eu já expliquei aí em outro vídeo, e aí você vai puxando ela aqui, né, vai puxando ela, ela vai ficar slim. Porém, se a mãezinha quiser deixar ela grossinha assim, mais leve pro bebê, principalmente no verão, ela pode também usar pra cobrir um pouquinho a orelhinha da criança, beleza? Esse é o primeiro kit, kit número um, ok? Eu tenho esse aqui também, meninas, eu fiz esse kit, é, eu tô aqui na Espanha no momento, e eu fiz esse kit porque as espanholas gostam de coisas mais assim, mais simples, tá vendo? Esse aqui é pra um bebê recém-nascido, que não quer um laço muito grande, aí tem essa fita aqui, é uma fita de jutá que fala, parece que é isso, tá? Ela é meia durinha, com essa renda, e eu achei esse, muito fofinho esse kit aqui, ó, tá bom? Esse aqui é o kit número dois, se você gostou desse kit, é a mesma coisa, é a faixinha slim, né, ó, no rosa e no vermelho. Porém, você pode fazer das cores que você encontrar, tá bom? Esse aqui é o kit número dois, deixa eu ver o outro aqui. Esse aqui, gente, é o kit número três, é aquele kit que eu já fiz a live outro dia, tem um vídeo que também eu fiz, tá? Esse aqui é o catavento dez centímetros, porque tem aquelas mãezinhas que gostam do laço um pouquinho maior, então, esse eu fiz com a régua de dez centímetros, tá? Esse é o modelo número três. Eu dei dicas também de venda no vídeo anterior, né, no papo anterior. Deixa eu ver aqui mais um. Ah, esse aqui é o kit número quatro. Esse aqui, deixa eu ver onde que tá. Aqui, ah, tá. Essa aqui, ó, esse aqui é o número quatro. Esse é o número quatro, tá? E esse aqui é o número três, ó, tá? Ó, eu vou pôr aqui, ó, um, dois, três. Esse é o quatro, kit número quatro de faixinha no laço catavento, dez centímetros. Esse aqui é um tipo mais sofisticado, que eu também dei dica de venda, que você pode tá fazendo aí pra vender por vinte reais ou por vinte e cinco, depende da região que você mora, ok? Esse aqui, gente, eu fiz na meia mais grossa, ó, tá vendo? Meia grossa não, ela é slim, é não, essa é slim, tá? Você pode cortar de quatro dedos assim, é a faixinha slim, ok? Esse é o kit número quatro, beleza? Daí, gente, eu fiz, tenho esse daqui aqui também, esse aqui eu não tá sem kit, mas é um modelinho de faixa que eu fiz, você encontra muito essa fita aí no Brasil, ó. Essa fita é aquela de seda com organza, é um lacinho que você pode fazer. Eu vendi os outros dele, porque eu vendi a faixinha separada, eu vendi, eu tinha da cor azul e da cor branca e a vermelha. Aí, me restou só essa rosa, tá bom? É com a faixinha slim também, ok? É um, dois, três, quatro, cinco, cinco modelinho. Aí, gente, eu fiz também esse modelinho, o modelinho unicórnio. Olha que coisa maravilhosa. É um lacinho bem simplesinho, tá vendo? É um lacinho simples com aba, ok? E eu fiz na cor rosa e na cor azul. O detalhe é o seguinte, você pode fazer essa faixinha, é, colocar na cabecinha do bebê. Tanto ela ficando do lado, como você também pode voltar aqui, ó, e colocar como de frente. Aqui na Espanha, as pessoas, né, as mãezinhas usam muito assim o lacinho com a aba pra frente. No Brasil, já usa com a aba do lado, tá bom? Então, você pode fazer dessas duas maneiras. E outra coisa, gente, ele tá engomadinho assim, ó, porque eu passei spray de cabelo, tá? É uma técnica bem legal, que eu falo sempre aí nos vídeos. Se você quiser, a gente pode tá fazendo esse modelo aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Modelo seis, tá? Aí, gente, eu fiz também esse modelinho aqui. Olha só que modelinho mais maravilhoso também. É do Unicorn. Você pode também tá fazendo aqui com outros tipos de aplique. Você pode tá fazendo essa faixinha duas, três, quatro, cinco, quantos você quiser fazer o kit, né? Você pode fazer um kit vermelho, rosa, branca, preta, o que você quiser, a cor que você queira, tá? Esse aqui eu fiz um kit de dois do Unicorn. Esse modelinho aqui é um modelinho unitário com a aba aqui embaixo, tá bom? Esse é o kit número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Já tamo com sete modelinho aqui de faixinha. Tem esse modelinho também, gente, que eu fiz, ó. Um modelinho maravilhoso. O azul claro com o azul em cima. Você pode fazer essa mescla aqui, ó. Fica muito legal também. As clientes vão adorar esse modelinho. É um modelinho pequeno pra bebezinho recém-nascido. Se você quiser fazer maior também, é só você aumentar as medidas, beleza? E esse aqui, ó, é que nem aqui lá. O mesmo tamanho, é o mesmo modelo, porém, com rosa. Rosa e o extrase do meio é diferente também, tá? É um rosa claro com rosa escuro em cima. É o contrário daquele lá, tá bom? Então, gente, esses dois são o mesmo modelo. Então, vou deixar junto. Meninas, vocês viram? Então, os modelos são esse, tá? Ó, número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, número seis, número sete, número oito. Tá bom? Então, eu quero que vocês comentem aí no comentário quais desses modelos vocês gostaram mais, tá bom? Porque aí eu vou tá fazendo mais papo pra eles. Vou tá ensinando vocês a fazer melhor, vou tá dando dica de venda, como vocês podem montar um kit, nem assim por diante. Ok, meninas? Beleza, então, meninas, o canal tá mudando, né? Eu fiz essa marca aqui, ó, né? Se você não é inscrito no canal, esse é o meu canal, você seja bem-vinda se você acabou de seguir aqui. O canal, a gente fala sobre laços, sobre dica de laços, laços pet, maratona de laços pet. Gente, quem faz laço, faz todo tipo de laço. Então, o que eu aconselho vocês é diversificar bastante o mundo do laço, né? Você tem que pôr teu laço em vários lugares, porque quem faz laço, gente, ela faz laço pet, laço infantil, laço pra bolsa de maternidade, laço pra bolo de fralda, laço pra tudo. Então, aqui no YouTube, a gente tem a oportunidade de aprender com pessoas que são excelentes na arte de ensinar. E você vai colhendo todas as informações possíveis, né? E vai juntando. E quando você vê, as iniciantes se tornam aí veterana. Tem muita gente aí se dando muito bem no laços, no mundo dos laços, né? E eu quero que você seja uma dessas, tá bom? Seria isso, então, meninas, eu vim aqui falar desses modelos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar fazendo vídeos sobre eles, tá? Dos laços, pra vocês colocarem na faixinha. Dando dica de venda no decorrer do vídeo. E que vocês cresçam cada dia mais, tá bom? Com a ajuda de Deus, que vocês prosperem, que vocês consigam sempre evoluir cada dia mais seus conhecimentos, tá bom? Seria isso, então, gente. Fica com Deus. Aqui embaixo na descrição, eu sempre deixo cursos como você pode ganhar dinheiro com laços em casa. São cursos rápidos, fáceis. Se você quer avançar o próximo nível, que é o nível, assim, de você vender nas plataformas, trabalhar pela internet, essas coisas. Eu deixo aí vários cursos aí na descrição, pra você poder tá observando aonde você vai se adaptar melhor aí pra ganhar um dinheirinho extra dentro da sua casa, tá bom? Seria isso, então, meninas. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo. O que eu tenho a dizer pra vocês, estou muito feliz que o canal cada dia cresce mais. E isso é porque você está aí me ajudando, compartilhando vídeos, né? Se inscrevendo no canal. E isso faz com que me anime cada vez mais fazer vídeos pra vocês, tá bom? Seria isso, então. Até o próximo vídeo. Fui, bye bye. Adiós.